Gente, parece notícia repetida, mas aconteceu novamente, viu? A MG 259 foi palco de mais um grave acidente. Um homem morreu depois de bater de frente com uma carreta próximo à cidade de Conselheiro Pena. Com o impacto, o carro pegou fogo. Veja nas imagens aí que motoristas trafegavam, passavam pelo local, usaram os próprios extintores para apagar as chamas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma ultrapassagem indevida pode ter sido a causa do acidente. Então, ficou paralisado ali por cerca de duas horas, trânsito totalmente entre ambos os lados, para poder fazer a retirada dos veículos, também o trabalho de limpeza do local. E mais uma vez, a 259, o pano de fundo de tragédias aqui na nossa região. Já que na semana passada a gente mostrou dois casos, no início da semana mais um e esse.